Vou conhecer? Vou conhecer o Olímpico. E você, gente? Eu sempre não saí do Olímpico. Olha aqui, ele não é para o seu Olímpico. Ai! Você acha? Gente, eu sou igual Quindeiro. Eu tenho uma surpresinha. Vou mais um ladinho da outra. Vai lá, soltou. Mais um ladinho da outra, soltou. Mão na cintura. E ó... Paga, amigo, não paga! Mão na cintura. Cada uma de uma vez. Você não tem a cintura. Essa onça está trabalhada, hein? Mão na cintura. Quando começar você, ó... Um, dois, três, virou e... Mão na cintura e vai... 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 Vamos refitar, levando. Fiquei do lado. Fizendo? Fizendo? A máscara que não se agradece, agora. Mão na cintura e vai você afon vai... Segurou o pouco? Segurou? É um dedo e士uaia, olha que... A gente thrown 110, nós atticamos 120. Mão na cintura e vai. É a lição de foto E aí, só um minutinho Quem tá crescendo, gente? Eu não sou dessa época Ai, desculpa, gente Eu sou do tempo do Rústico, cara Ai, vou ensinar Solta a faixa Aproveita Sensualidade É só dar um play É só apertar o botãozinho Vai lá Sensualidade Lembra do tempo da chacrete Vai Vira prazo então Jesus Vira prazo Checam